Bora lá! Casa Estúdio! Já faz um tempo que eu tô te olhando Hoje quero dançar com você O seu maneque já tá me chamando Chego até sem você perceber Você é a dançada, um imã e um som mental Você que eu só não tenho meio emocional Só que pensar nisso, claro, explode o peito Já tô Mas que encadado, quase o inormal Compo de um sentimento, tô passando mal Compo devagar, vai ser de outro jeito Devagar, quero respirar no meu corpo devagar Te fazer arrepiar Põe lembrar de mim Quero ver o lanço dos cadeiros Quero ver seu rir Baixão! 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 Já faz o tempo que eu tô Eu quero ver a sanfona, Chico Quero ver a sanfona Eu já tenho um braço maldejado O seu homem aqui já tá me chamando Chego até sem você perceber Você é a dança do Lima e eu sou mental Você dançando até meu meio emocional Só que pensar nisso quando explode o peito Já Meu Deus Vai ser de outro jeito Tipo, agora Vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos Quero ver se eu ir Tá chamando a boca Seus lugares favoritos Eu faço de você Devagarinho Vou lhe pegar Rapaz, o Chico é brabo, hein? O homem é um monstro Que filho Rapaz, eu toquei até a mão na orelha de um caboclo aí que se diz Que sofoneiro Não, não dá aquele sofoneiro que mora aqui nesses buecos aqui É É que ele é pequenininho assim Ah, cabra safada Aquele cara me deu um presente que eu não me esqueço Rapaz, você... Só um solo Só um solo na sanfona Vai, puxa aí Puxa aí Você me paga, viu, padre? Vai Meu Deus Música 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 Chega, rapaz Rapaz, esse cara quer me matar Rapaz, você é uma... Rapaz, o homem é brabo demais, ó Toca tudo Calma A minha esposa está dizendo Agora sim A primeira vez na minha vida que eu toquei um sanfona E deu certo, rapaz O homem é brabo demais Mas também tem uma, duas, três, quatro, seis câmeras aqui, velho Gente, calma Isso é corte de... Entendeu? Olha, a gente vai já já tomar um fôlego aqui Nós vamos só tomar água Enquanto isso, nós vamos mostrar